Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins... Falei, pessoal. Beleza? Ainda mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no csgo.net, pessoal. Estamos hoje aqui com R$7.500. Porém, a gente não vai usar nem 1% desse saldo. Cara, é o seguinte. Código C4. 40% de bônus. Hoje a gente vai valer aqui como R$100, beleza? Ou seja, R$140 com bônus. Lembrando a vocês, formulário na descrição e Discord também. Sorteio rolando todo dia lá. E, mano, é o seguinte, cara. Hoje a gente vai continuar a série da... Testando minissérie e testando as minings. E hoje a gente vai começar as luxúries. As duas luxúries. A gente vai conseguir abrir mais ou menos 95 luxúries ali. Com esse valor aqui, a gente vai gastar R$140. Vamos até R$7.360. E vamos ver o que a gente consegue abrir no R$100 depostados. R$140 com bônus. Seria de luxúria e meningue. E vamos ver se compensa ou não. Eu já deixei minha opinião sobre as minings aí pra vocês. Que além de ser muito arriscado, é pra quem quer... Cara, é arriscado. Tem aí. Vai ter um vídeo exclusivo falando delas, beleza? Então, bora... Bora abrir essas aqui, velho. E vamos ver o que a gente consegue ganhar uma aí ou mais com esse R$100, cara. Bora lá. Vamos ver aqui. Não. Bora lá de novo. Beleza. Já foi do 20 caixas e nada. Bora continuar. Quase veio. Quase veio, mas não veio agora. Bora mais. Chegou perto. Mais. Veio uma. Veio uma. Pegamos uma e pegamos a de R$538. Beleza. Bati no microfone. Desculpa, pessoal. Cara, conseguimos uma. Saímos no Profit. Porém, é muito arriscado. Muito arriscado mesmo. Vamos continuar aí. Vamos continuar abrindo aí até o resto do saldo aí. Até bater R$60 ali. Vamos ver. Vamos ver. Agora mais R$10. Ficou perto. E bora praticamente para a última de 10. Vai dar para vir mais R$3 ou R$4. E bora última de 4 aberturas. Passou um centavinho ali. Beleza. Cara, conseguimos com R$140, R$100 apostado. Praticamente aí, fazendo simulação. Conseguimos uma luva de R$538. Cara, foi muita sorte. Foi muita sorte. Claro que depende de sorte. É a aposta. Mas, cara. Pegar com menos de 100 caixas foi muita sorte. Comparado com todas as outras vezes que eu testei. Claro que você pode abrir 10 e ganhar. Mas é bem arriscado abrir essa caixa. Menings com esse valor, cara. É um valor baixo. A chance de dar ruim é grande. Porque se você não tiver sorte no começo ali. É aquilo. Quanto mais você abrir, mais repetição. Mais sorte. Você vai acumulando ali a abertura. Então, você vai... Repetição vai te gerando mais chance. Certo? Porque você tem 0,10%. Aí você abre 10. Entendeu? Aí você abre 100. Então, você vai tendo mais chance quanto mais você abre. Logicamente. Porém, para esse tipo de caixa, sem caixa, não é um valor alto, cara. Não é um valor alto. Mesmo sendo caro, não é um valor alto. Eu recomendo essas caixas para quem deposita muito. Para quem gosta de arriscar. Vou fazer um vídeo de resumo. Explicando sobre as menings e uma dica que eu dou. Beleza? Então, vai ter esse vídeo de resumo. Conseguimos, então, com 100 dólares aqui na Luxury Meningue. Já vi gente com 400, 500, 600 dólares não ganhar. Já vi gente com 200 dólares ganhar duas, três luvas. Já vi inscrito. Já vi inscrito com 50 dólares ganhar uma luva aqui. Ganho essa de 500 também. Já vi inscrito com 20 dólares ganhar uma luva de 300. Então, mano, é muito da sorte, porém, é arriscado. Ver se é isso que você quer. Se você quer arriscar tudo isso. E se você está atrás de multiplicar. São caixas recomendáveis, sim. Só que são all-ins, cara. Não considera... Essas daqui você não considera a Meningue. Considera all-ins, beleza? Então é isso. Bora para o próximo vídeo. Tchau.